Prefeitos do interior da Bahia se reuniram hoje para discutir a crise enfrentada pelos municípios. Nesta quarta-feira, servidores das prefeituras vão paralisar as atividades como forma de chamar a atenção para o problema. Queda no repasse do fundo de participação dos municípios, aumento das despesas, inflação e a diminuição na arrecadação do ICMS dos combustíveis tem gerado um coapso financeiro na maior parte dos municípios baianos. São cidades pequenas, que não têm uma renda própria, cidades com o ICMS baixo, não tem os hots que possam ajudar no desenvolvimento desse município. Então a gente fica basicamente dependendo do repasse do FPM. Diante da crise apresentada, a União dos Municípios da Bahia, a UPB, anunciou as medidas de enfrentamento que serão adotadas. As prefeituras da Bahia farão uma paralisação nos serviços nesta quarta-feira. O objetivo da iniciativa é alertar o governo federal, o Congresso Nacional e a população para a situação financeira das prefeituras, principalmente da Bahia, onde cerca de 80% dos municípios não possuem receita própria e dependem do dinheiro da União. Durante a paralisação serão mantidos serviços essenciais, como saúde e limpeza urbana. Na semana passada, aconteceu a caravana federativa. O governo federal anunciou que vai liberar 27 bilhões a estados e municípios para compensar as perdas do ICMS. Então, são esses 27 bilhões que é a recomposição do ICMS, principalmente dos combustíveis, e que nós estamos na expectativa. Ela não vem de imediato. Portanto, é importante relatar que o fato anunciado na caravana, ele não tem relevância imediata. Nós queremos um apoio financeiro de imediato para que os municípios possam conseguir pagar os seus compromissos. Vamos ver. Obrigado.